Você é puro, você é puro, você é puro de bom Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vindo a nossa casa, a nossa terça-feira TDB Meu beijo agora pra você, ó, que tá sintonizado na difusora Você tá assistindo a gente de Caxias, Imperatriz, Santo Inês, Rosário, Santa Luzia, enfim Todos os municípios desse grande estado que a gente ama tanto, que é o estado do Maranhão, né? E você vem comigo e já vai, ó, começando a partir de agora, né? Se preparando pra ficar com a gente, porque tá começando o melhor programa de entretenimento do nosso amado Maranhão E você, claro, é o nosso convidado especial Então já senta um pouquinho e se liga no Tudo de Bom Hoje nós vamos conversar sobre o poder das plantas medicinais Legal, né? Também vamos conhecer o projeto Caneta Criativa, que mostra o universo das artes para muitos jovens Também tem dança, vamos te ensinar tudo sobre a arte da dança do ventre Olha, terça-feira é diferente no Tudo de Bom, né? Então já prepara aquela sua mensagem e envia pra todas as nossas redes sociais a partir de agora Bom dia, Iago! Oi, 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 muito bom dia pra você aí de casa Vem chegando aqui pertinho de mim e dá um beijo Ó, uma hora de muita informação e muito entretenimento a partir de agora Pra isso, a gente precisa de você aí de casa fazendo o que, ó? Mandando mensagem pro nosso WhatsApp 99146-1852 99146-1852 Participe durante todo o programa, tá? Participando dos assuntos que a gente trata aqui diariamente com os nossos entrevistados E vamos agora direto pra internet, pro nosso Instagram Instagram da TV Difusora Onde você fica por dentro de toda a nossa programação local Nossos programas que são feitos aqui diariamente Também os programas aos finais de semana A programação nacional da SBT, né? Departamento de Jornalismo Programa de Entretenimento Tudo você acompanha no Instagram da TV Difusora Vamos pro Instagram agora do nosso Tudo de Bom Porque lá você acompanha nesse Instagram aqui Dá uma atualizada aí, produção A gente... Você acompanha É... Receitinhas Artesanato Todos os nossos convidados que passam por aqui diariamente Abre já a nossa fotinha de hoje Manda seu recadinho lá, ó Nesta foto aqui Já pode começar Já tem comentário aqui, ó Pablo Araújo Oficial Top Lindos Obrigado Comentários hoje Nesta foto aqui, ó Beleza? Lá no nosso Instagram Segue lá ele Lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui nos nossos bastidores Também no nosso IGTV Você assiste, né? Reassiste trechos do nosso programa, né? Convidados que passam aqui diariamente Também um pouquinho do que acontece por trás das câmeras aqui Toda a nossa equipe que trabalha aqui diariamente Pra levar esse programa tão divertido pra casa de vocês, tá bom? Vamos pro nosso Facebook Facebook do Tudo de Bom Nossa fanpage Lá também você tem acesso ao nosso conteúdo, né? Tudo que acontece aqui na nossa casa Também tem trechos do programa, né? Pode ficar à vontade Tanto pra curtir a nossa fanpage lá no Facebook Ou pra curtir a nossa página no Instagram, tá bom? Vamos dar de assunto? Olha, gente Gente, as plantas medicinais são usadas há muito tempo por antepassados E são conhecidas por terem um papel importante na cura E também no tratamento de algumas doenças Em algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma De determinados tratamentos pra algumas patologias Estima-se aproximadamente que 80% da população do planeta Já tenha feito uso de algum vegetal Para aliviar alguns sintomas de alguma enfermidade E é sobre esse poder, o poder das plantas Que a gente conversa hoje com a farmacêutica Caliane Bezerra Que já está aqui na nossa casa Muito bom dia, seja bem-vinda Bom dia Tudo bem? Tudo bem Pois ela já está aqui A gente, como o Iago falou Bem-vinda pela primeira vez ao nosso Tudo de Bom E o Iago falou assim Que as plantas medicinais são usadas há milênios E até hoje, apesar da indústria farmacêutica A gente ter vários antibióticos, enfim Existem muitas pessoas que ainda se apegam às plantas Aos remédios naturais, às plantas medicinais Para curar diversas doenças Qual a importância dessas plantas na vida das pessoas? Bom, as plantas medicinais têm uma importância Tanto vindo do tradicional Nós temos que respeitar esse tradicional Essa cultura popular Mas temos que evidenciar a ciência Então existem muitas plantas que hoje são emagrecedoras Sim Plantas que ajudam também com a anti-inflamatória Então são plantas que agem diretamente no ponto Naquela patologia Mas que também podem atingir todo o sistema Muito bem A gente mora numa região que está geograficamente Mais próxima da região amazônica Na região norte do nosso estado Isso é propício para o cultivo dessas plantas? Para o surgimento de novas espécies Ou então para a extinção de algumas espécies de plantas Chá da cavalinha Chá de cavalinha Não conheço Já já a gente vai conhecer alguns Ai meu Deus Já prepara então o caderno O lápis aí para escrever Porque a gente vai explicar o de algumas plantas Com chás né Jéssica Por exemplo Que eu não sei se alguns são 100% de plantas medicinais Mas por exemplo Erva cidreira Camomila Capim Capilimão Mastruz Eu não sei se é Mas minha mãe forçava muito a tomar Mastruz O boldo Gente O boldo Até aqui na difusora A Cebá Sempre me dá De vez em quando eu chego ruim né Eu digo Cebá traz o chá de boldo Eu acho que ela anda com uma muda De boldo Porque ela sempre hoje esse chá pra mim gente Olha mas Mas o Mastruz Minha mãe falava Gente Era horrível E sem falar que às vezes não é só Pra saúde do organismo Por exemplo Tem a babosa que é boa pro cabelo A minha avó Ela pegava a babosa Minha avó Maria Ela pegava a babosa E disse Minha filha vem cá Senta Ela enchia meu cabelo de babosa Pra ficar sedoso Sério Sério Então assim Tem produtos né Que são feitos através dessas plantas São produtos manipulados As plantas elas estão presentes Na nossa alimentação Pra fazer remédio E na indústria da beleza também né Gente quanto orgulho de ter você como minha parceira Uma pessoa inteligente É porque eu aprendo muita coisa no Tudo de Bom Olha a gente tem participação hoje do nosso telão interativo Bem vamos convidar agora a nossa convidada A Kaline Quem vai com a gente é voador ou elton? Quem vai? O elton Se bora então Pode ficar à vontade Porque assim a Kaline separou algumas plantas né Pode ficar ao lado do Iago Fica aqui do meu ladinho E ela vai explicar pra gente o poder dessas plantas medicinais Do que é benéfico no nosso dia a dia Pra uma situação Pra uma dorzinha de cabeça Uma dor no estômago Então vamos aproveitar a consultoria dela E se você tem alguma dúvida Envia pra gente no nosso WhatsApp 991461852 Viu produção? Se surgir alguma dúvida com relação a esse assunto Pode colocar na tela Sabe o que é legal? O que? Perguntar qual chá que as pessoas tomavam E pra curar que tipo de doença É Tem É verdade Qual chá que você tomava né Dor de cabeça Dor de barriga Dor de arreia É Tem um monte Vamos começar então A gente tem aqui alguns tipos de plantas medicinais né A gente começa com qual? Carqueja Carqueja Isso É a carqueja É uma planta utilizada também pra emagrecer Ela auxilia Ela acelera o metabolismo Sério? É uma planta que ela pode ser utilizada na forma de cápsula Também pode ser produzida como fitoterápico na forma de tintura Mas ela é muito utilizada na forma de chá Então você compra os pacotinhos que a gente chama de fitoterápico Na sua forma farmacêutica rasurada Então você vai fazer o chá com 3 colheres de sopa 6 xícaras de chá de água Vai fazer o decócteo que é a fervura da planta com a água Por uns 10 minutos E você vai tomar durante 15 dias Em jejum, após o almoço e após o jantar O que vai acontecer? Acelera o metabolismo Se fizer uma dieta, fizer uma caminhada Você perde uns 8 quilos por mês Olha Não, pera, calma Você falou em 8 quilos por mês? É isso Mas tem que ajudar também Não adianta tomar só o chá Gente, agora eu tenho um problema Eu tenho um problema Meu olho brilhou Vende online Aproveito bem que o intervalo do programa já pega o celular Tem no iFood Cadê? A carqueja, ela é fácil de encontrar na... Sim, casas naturistas, farmácias de manipulação Você pode solicitar... Qual o valor, mais ou menos? Olha, uma farmácia de manipulação depende muito Porque eles têm os ativos Tem a fórmula, né? Tem a fórmula E pode adicionar a cavalinha Sim Pode se adicionar outras plantas Para ajudar ainda mais nessa perda de peso E também na questão do fluxo intestinal A macrobiota E tem também a erva cidreira Que pode ser utilizada junto Ei, ela é um pouquinho amarga? Um pouquinho É... Ah, mas para emagrecer, já é É tudo fácil, né? Para emagrecer, tudo fácil Para emagrecer, a gente chupa até um limão todo Tem mais Então a carqueja, ela é muito utilizada então para emagrecimento Sim, e ajuda também a melhorar o fluxo intestinal Ah, legal E tem mais também, adoro Eu não conhecia a carqueja Também não Não, não conhece Mas já amo Já, agora já Nunca te critiquei, carqueja Agora o próximo A próxima planta medicinal A gente está conversando sobre esse universo agora A cavalinha Cavalinha Você falou Utilizada em cápsula, tintura e chá Quando você fala tintura É quando ela tem Ela é um fitoterápico Ela não é somente a planta Então é adicionado álcool de cereais Para que possa ser ingerida Então ela Geralmente são vidros de coamba São aqueles vidros escuros Por conta da luminosidade que interfere Então tem todo um processo Ah, sim Então as plantas elas são Elas são muito sérias Se você utiliza de forma errada Ela pode trazer um efeito colateral Te prejudicar Muito grande Uma reação adversa A cavalinha é uma delas É sério Que as pessoas utilizam de forma errada Ah, eu quero emagrecer Eu quero emagrecer Ela é uma planta diurética E também anti-inflamatória Sim Mas tem que ser utilizada com cuidado Utilize o chá E tome muita água Durante o dia Muita água Porque as pessoas ficam Levam aquela garrafa para o trabalho Tomam o chá o dia inteiro Mas não bebem água Mas não bebem água Então acaba dando uma toxicidade maior Ao fígado Que não consegue metabolizar direito E aí começa a dar problema nos rins Dores ao urinar Então a gente tem que tomar muito cuidado Com as plantas E o preparo do chá? Como é que é feito? Bom, já vem pronto Você compra as cápsulas Pode mandar manipular essas cápsulas E você vai tomar logo após o café E ao deitar Eu sempre entendi Nas minhas indicações e prescrições Eu gosto de utilizar na forma de chá Duas vezes ao dia Após as principais refeições E a cápsula duas vezes ao dia Olha, lembrando que você aí de casa Nós perguntamos aqui Qual o chá dessas plantas medicinais Se não tiver aqui Não tem problema Se você tiver uma planta medicinal nova Para medicinar para a gente Manda para o nosso WhatsApp 991461852 Já já a gente vai ler recadinhos Tá bom? Ok, então a cavalinha é diurética Só que tem que beber bastante água Durante o dia Viu, gente? Tudo em excesso Faz mal Tem mais aqui A nossa lista hoje está grande Você está anotando tudinho? Aproveita que essa consultoria Não é todo dia Eu não tinha achado a minha unha É unha de gato Ai, mas você se acha, garota Não sabia Ai, esse garoto se acha Unha de gato Aqui está unha de gato Não unha de água Tá bom? Olha, utilizada em cápsula, tintura, chá e extrato fluido Mas o que é essa unha de gato? Que não é a unha de água Não Não é? O que que acontece? A unha de gato Ela... A unha de gato Ela... As suas... Os seus espinhos Parece a unha de um gato Por isso que colocou esse nome O nome vulgar Que a gente chama Então a unha de gato Ela é muito boa para reumatismo E dores articulares Ah Antiflamatório Você sente aquelas dores na coluna Sim Dores no nervo ciático Para quem faz musculação, né? Que sente aquelas dores pós-dreiro Sim Ou até mais a galera que está chegando nos 50 aninhos Que começa as casas articuladas Muito antes disso Com 40 anos Você já tem que começar a utilizar Agora detalhe Não pode utilizar unha de gato por muito tempo Você utiliza 30 dias E você tem que parar Por conta da toxicidade da planta Ah, porque tudo pode atingir o fígado, né? Sim, o fígado A questão renal Então a gente tem que tomar muito cuidado E também As pessoas que estão grávidas Ou em processo de lactação Amamentando Não podem utilizar unha de gato Viu? Tá aí Porque as mulheres Quando estão amamentando Elas ficam desesperadas Para emagrecer Sim, para emagrecer E acaba prejudicando o leite Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso A amamentação é a primeira que é prejudicada Então, ó Durante a amamentação Cuide do seu bebê Não se preocupe com o seu corpo Que depois você tem anos para correr atrás Exatamente Tá bom do prejuízo Tem mais além da unha de Iago, gente A Iago se acha, né? Você acha que Iago é gatinho? Manda para o nosso WhatsApp Caramba 946252 Ah, essa aí é muito bonita Eu ouço muito esse nome Isso É uma planta característica nossa E essa florzinha A minha filha É, tem vários lugares Verdade Sim, ela é considerada um mato As pessoas Isso é um mato Na verdade Ela é uma planta medicinal Gente, eu não acredito Cresce em qualquer lugar E é uma planta que ela ajuda muito no processo inflamatório de colo uterino Aquelas mulheres estão fazendo tratamento Usando creme vaginal Usando a medicação Mentira Tem aquelas dores locais no colo uterino No pezinho da barriga Excelente Isso, excelente E também ela aumenta a imunidade Gente Porcentagem alta de cafeína Então cuidado aqueles que utilizarem a xanana se forem pertences Tem que tomar esse cuidado Olha, então a xanana é uma planta que você indicaria para mulheres Isso Os homens também podem usar sem problema nenhum Os homens podem usar Mas olha, realmente a mulherada, quando a gente sente essa dorzinha no pé da barriga Incomoda muito Isso E essa plantinha, às vezes, o seu filhote até leva a florzinha para você Você olha nos canteiros, né? E você não imagina Tem ela toda amarelinha e tem ela branca também E você não imagina o poder dela, né, Iago? Olha, é verdade Poderosa, né? Por isso que falam que são poderosas Antes da gente ler os recadinhos que a produção daqui a pouco vai colocar aqui no telão para a gente Eu queria perguntar se tem alguma para dor de cabeça, para estresse, né? Para estresse A questão do estresse, eu sou muito questionada com relação a isso Tem que ver a causa desse estresse De repente é porque você passou o dia intenso Eu sempre vou aconselhar a passiflora lata ou encarnata Que é as umidades florais do maracujá Que era a camomila que a gente falou Camomila também Então assim, você pode utilizar a camomila pela manhã e ao deitar Como também as flores, as umidades florais do maracujá Mas também nós temos uma planta que é considerada uma punk Que são plantas não convencionais, alimentícias não convencionais Que a xanana é uma delas Você pode usar na salada A xanana? Isso! O que? A gente pode usar as plantas medicinais na salada Isso, pode Sério? De manjericão é uma planta, é uma punk Os benefícios também são 100% Lava com água corrente Sim, tem que lavar com água corrente Depois com a água filtrada E chá da xanana a gente não indica Porque perde as propriedades medicinais Então a gente indica que seja feita na forma de tintura E essa aqui, que tem aqui no nosso Isso é fake Não, isso aqui não Isso é só uma brincadeira Isso é só um enfeite Você falou ali do boldo, né? Porque por exemplo, eu sou fã do boldo, não do gosto Porque eu bebo lá com água estampada Mas assim, eu tô com um probleminha de piriri Eu vou num boldo Porque eu sei que alguma coisa me fez mal Eu tenho muito problema de piriri, né? E a que sabe disso Aí eu tomo o boldinho Me ajuda Mas você falou que em excesso também Tem que ter cuidado Porque o boldo tá no quintal de todo mundo, gente O boldo ele libera uma substância ativa Chamada ácido salicílico Então essa planta, ela auxilia A melhorar a circulação, né? Se você, detalhe Se utilizar o AS Quem toma o AS? Geralmente os idosos Pois é, não pode estar tomando chá de boldo junto Não pode Porque acelera a circulação E pode haver sangramento Pode haver hemorragia Meu Deus Certo? O boldo tem que tomar muito cuidado Não é pra se utilizar boldo Como prevenção Você tem que utilizar quando estiver doente Problemas hepáticos Aquela sensação de vômito Comer o que não devia De diarreia Fazer uma xícara apenas Três folhas Seis xícaras Máximo de cinco minutos Só, né? Somente Viu? Viu, gente? Viu essa plantinha que você tem aí? Tem telespectador, Jéssica Participando Será que esse telespectador tá achando que tu é gatinho Ou tá com dúvida da planta? Ou do piripiri Ou do piripiri Se lançou Se lançou A gente tá aqui, ó É a Adriana, Iago Que planta pode ajudar na cura de gastrite? Sou a Adriana de Rosário, bairro Prata Beijo, Adriana Obrigada Espinheira Santa Espinheira Santa Tem que ser utilizada na forma de cápsula Você vai tomar antes do almoço, antes do jantar Vai melhorar muito E pode também fazer o chá de Santa Quitéria Que com certeza ela vai encontrar no quintal Agora detalhe, não colete planta em qualquer lugar Onde cria bichos, onde passa água Porque ela se contamina Ah, sim Ah, então a gastrite Tem alguma feira aqui em São Luís que você conhece Que venda esse tipo de plantas medicinais? Bom, nós temos agora na feirinha todos os domingos Que tem pessoas que vendem Lá da Benedito? Isso, da Benedito Leite Ah, legal A feira em São Luís Tem na forma de muda E também tem as plantas rasuradas em pacotinho Que é de confiança Ah, legal E além disso tem os locais de produtos naturais também, né? Sim, as casas que vendem produtos naturais E eu sempre peço que procurem também farmácias de manipulação Sim Porque aí você tem um farmacêutico pra orientar Você vai ter também alguém dentro da área que vai te ajudar E geralmente é o farmacêutico que tá lá E ele vai te explicar direitinho pra que vai funcionar essa planta O horário que tem que ser tomado E de fato pra que ela vai servir Olha só, gente Dúvidas tiradas aqui Aprendi muita coisa hoje E olha, vou continuar sendo fã das plantinhas Viu? Porque às vezes a gente se topa de remédio das drogarias, né? Faz a gente se sentir mal Vamos apelar às vezes pro natural, né? É verdade E o bom, gente Lembrar que muito do que a gente falou Que são também formas de prevenção Então você pode prevenir doenças, dores Aliviar certas coisas Através dessas plantas Você não precisa esperar a dor chegar A enfermidade chegar Pra que você procure a solução Já toma que algumas você tem como forma de prevenção Olha, pra gente chegar no nosso bate-papo Chegou só mais uma dúvida do nosso telespectador Pode colocar na tela Produção Ah, estão preparando, né? Mas é com relação à pressão alta Não é isso? É isso, produção? É, não é? Pode abrir o WhatsApp aí pra gente Pode abrir o WhatsApp Já já vai abrir Mas assim, por exemplo As pessoas que sofrem de pressão alta É muito comum Tem algum chá Alguma planta Pra não ficarem tomando os remédios Nós temos as folhas do alface crespa Mentira Verdade Na salada, gente Alface crespa Só que ao invés de você utilizar na salada Você vai fazer o chá da folha com o talo E temos também o que é mais conhecido Que é você fazer do alho O alho sativo É o alho Então você tira aquela pele Três dentes de alho Vai quebrar, amassar aqueles dentes de alho Vai colocar pra ferver Em três a quatro xícaras de chá de água E vai tomar em jejum O sabor não é agradável Mas vale a pena E vai tomar ao deitar Então vai dar uma estabilizada na tua pressão Agora detalhe Hipertensos e diabéticos Não podem tirar a sua medicação Pra utilizar a sua hormona Isso Ah, então o alho vai ser um aliado E o chá da alface crespa A alface crespa Ela faz você, além de relaxar muito Porque ela libera substâncias ativas Que tem a mesma sensação da ciclobenzaprina Que é um relaxante muscular Ela vai te dar muito sono Vai relaxar E a tua pressão vai baixar Eu vou tomar esse chá pra dormir, gente Eu preciso São dez horas de sono Tá ótimo Eu vou dar pra A criança pode tomar Com muito cuidado Eu sempre aconselho A que tenha cuidado Administrar chá em criança Porque elas têm Uma absorção muito rápida E os efeitos colaterais Podem vir rápido também Então tem que ter uma orientação Do farmácia express Ah, sim Porque a minha tem quatro Daqui a pouco a gente conversa Nos bastidores Vamos pro nosso telão 991461852 Bom dia Como usa unha de gato Para as dores de coluna Sou Maria Goretti Da Maiobinha De São José de Ribamation Valeu, Maria Goretti Obrigado Então, Maria Goretti A gente pode indicar Na forma de cápsula Você vai tomar de oito A oito horas Ou fazer o chá Eu aconselho sempre A cápsula Que é mais prático E também vem na dose certa Então quando você compra Para fazer o chá Às vezes você quer fazer Em grande quantidade E aí, quanto maior A quantidade Mais concentrado Mais efeito colateral Mas a cápsula Utilizada de oito A oito horas Ameniza muito as dores Muito bem A gente agradece A visita A disponibilidade Da farmacêutica Kaline Bezerra Que deu várias dicas Para a gente Muito obrigado, tá? Aprendi muito Nesse primeiro bloco Viu? De verdade E a casa está aberta Para você voltar Quantas vezes quiser Eu que agradeço Agradeço a vocês E a companhia de todos Estarem aí participando E as flores medicinais Realmente são importantes Elas causam efeitos colaterais sim Tornam-se tóxicas Mas funcionam Quando se usa certinho Tá aí, gente Olha, a gente vai Para o intervalo Mas daqui a pouco A gente volta Com mais Tudo de Bom Que na nossa terça-feira Está imperdível Não sai daí Você é tudo de bom De volta De volta De volta com o nosso Tudo de Bom Eu tenho um susto agora Vai, Jéssica Vai dar dançando No clima Sabe por quê? Por quê? Porque a gente vai abrir O nosso Instagram Agora para ler recadinho Eu estou sabendo Eu estou sabendo que tem 13 recadinhos agora Eu acho que é pouco Sabia? Eu quero é 30 Eu quero é 60 Vamos lá Na nossa foto Lá no Instagram Instagram Arroba Tudo de Bom TV Aproveita e segue Segue o meu e o da Jéssica Que está lá na bio Isso, olha A Ávila Rafaela Está dizendo que nós somos lindos Está desenhando Bom dia O Pablo Araújo Oficial também Diz que nós somos top lindos Tem mais O arroba WooWayne Underline Melhor programa da vida Ó, Iagardem Underline Presente Está dando bom dia Para a gente lá em cima A Lohane Costa Também Bom dia Arroba Eduardo Souza B Ponto Underline Oi, Iago e Jéssica Vocês estão lindos hoje Bom dia Mandou um monte de coração Vai Ai, coração para você também Olha AMG 45 2915 Diz que somos lindos Nossa Pra que tanto número, gente? Será que é o ano que ela nasceu? Parece o número da sorte Será? O número de algum bingo É, do bingo Pode ser Ó, Ananda Araújo 45 Lindos coração Quem arrasa são vocês O melhor programa Manda um alô pra Chapadinha Ê, Chapadinha Cidade boa Praça boa Pra receber carnaval O Luciano Luciano Silva Ponto Silva Os melhores Há 14 minutinhos Que ele mandou coração pra gente Joelita Zeveda A gente te ama Ela participa todos os dias Muito obrigado por acompanhar a gente Todos os dias Ó, Inês Underline Maranhão também, Iago Ó, bom dia pra você, Jéssica Minha flor E pra você, Iago Manda um abraço pra todos Do Boi Novo Brilho Que nos dias 13 e 14 Vai estar em festa Com a morte do boi Em seu viveiro Na Vila Santa Tereza Chama a gente, Amiga Chama a gente que a gente vai Chama a gente pra gente Com a morte desse boi Ai, que delícia Francisca Barros 461 Vai lá no Instagram dela também, ó Lindos e mandou coração Ó, a gente no fimzinho do programa Vai ler mais comentários aqui no nosso Instagram Produção, sai rapidinho Aqui em cima tem o meu Instagram E o Instagram da Jéssica É verdade, aproveita e segue lá, gente Que eu tô louca pra ser blogueira de Instagram Falta o Arrasta Pra Cim Arrasta Pra Cim Pra ser digital influencer O que não é prioridade Sobre o que pode ser deixado de lado E principalmente Como acomodar toda a bagagem Quem dá a dica É a repórter Jaqueline Teixeira E uma conexão, né Direta Com Imperatriz Roda a VT Olá, Jéssica Iago Vou começar aqui Me despedir É que eu vou viajar no Natal E já tô até com a minha mala pronta Só que não Eu tô aqui trabalhando mesmo E hoje a gente vai ensinar Como arrumar a mala de viagem É que antes de chegar A rodoviária ou o aeroporto Tem que fazer a mala antes, né Então me acompanhem Para caprichar na organização E vocês piscaram E eu já tô aqui com a Mariana Que é consultora de imagem e estilo E vai ensinar tudo pra gente E como viajar é sempre muito bom E agora com o fim do ano chegando Com certeza já tem muita gente Programando uma viagem E sem contar naqueles Que já estão com passagens compradas Vai viajar pra praia? Então se liga aí É que quando o assunto é arrumar a mala Muitas pessoas encontram um desafio E com medo de esquecer algo importante Acabam exagerando na hora de selecionar O que tem que levar Mas tem um segredinho aí Três etapas essenciais O planejamento O que seria o planejamento É saber pra onde eu vou Qual o meu destino Quantos dias irei passar Se é uma viagem De férias De trabalho Ou as duas juntas Como eu vou me locomover Nesses locais Se é de bicicleta Se é de barco Se é a pé Justamente para as roupas Se adequarem Eu vou colocar tudo Que eu pretendo levar Em cima da cama E vou ver se essas peças Combinam entre si Se o tecido não amarrota Se eu tenho uma peça de baixo Que combine com pelo menos Três peças de cima Os acessórios que eu quero levar Os óculos As bolsas E enfim E tirar aquilo que realmente Eu não vou usar Ou que não combine Com as peças entre si Agora chegou a hora De colocar tudo dentro da mala Nós vamos dar preferências Para colocar primeiro O que não amarrota As peças mais grossas Jeans Tecidos mais encorpados Que não amarrotem E depois Os mais finos Em cima E por último Nós vamos colocar Os biquínis E tendo cuidado Para não Amassar bojo Enfim Na lateral Nós vamos usar Para colocar os sapatos Os calçados Os acessórios Que já estão dentro Do Ou de uma necessaire Enfim E os produtos de higiene Eu dou preferência Para Para a gente Dividir esses produtos Para não ficar Uma necessaire muito grande Que fica ruim Para acomodar na mala Então eu pego Então eu pego duas Ou três pequenas E assim eu vou preenchendo A mala E colocando isso Nas laterais E é só fechar a mala E se divertir E então gente Vocês estão profissionais Agora Eu vou demorar um pouquinho Ainda para arrumar Minha mala Porque eu só entro De férias No ano que vem Mas você Que está aí Com tudo pronto Não perde tempo não Até mais Ai que inveja boa Né Tô louca Para viajar A gente Nesse final do ano De final de ano Olha Vou logo avisando Para vocês Que em janeiro Eu vou tirar Uns dias de descanso Viu Então matem Bastante assim A vontade De Jéssica Lima Nesse dezembro Porque em janeiro Vou passar Duas semaninhas Assim ó Cuidando da minha alma Porque viajar A gente cuida Da nossa alma Aproveitando Eu quero dar um beijo especial Para a Kelly Diniz Que está assistindo Ao nosso programa hoje Mandou mensagem Aqui no Instagram Beijo para você Você é uma pessoa maravilhosa Que eu amo demais E olha A gente Vamos entrar num assunto Que é sensacional Eu estou maravilhada A gente vai conhecer O projeto Caneta Criativa Que ele é um projeto Artístico Cultural E educativo Proposto pelo desenhista E design gráfico Maranhense Jailson Belfort O projeto é formado Por duas atividades Exposição de desenho Feito com canetas Esferográficas É aquela que você faz A prova do Enem Essa mesmo E oficina de desenhos Com canetas Também esferográficas Voltada especialmente Para crianças E adolescentes E é sobre esse projeto Que nós vamos conhecer Um pouco mais Agora no nosso Tudo de Bom Você já vem aqui comigo Que ele já está aqui O Belfort Com o Iago Brandão Iago Bem-vindo ao nosso Tudo de Bom Obrigado Coisa linda Olha eu estou encantado São artes belíssimas E com canetas Esferográficas Normais Que a gente compra A do Enem Aquela do Enem Tem várias coloridas É com essa caneta Que você faz tudo isso Então comecei a fazer Esses desenhos De início Foi uma coisa Meio simples Brincadeira De colégio Fomentando A quantidade O desafio De fazer um desenho Com caneta Porque tem alguns desafios É Às vezes a caneta mancha Às vezes a caneta borra Às vezes ela falha Solta um pouquinho De tinta Isso E eu também O cuidado De você Quando você errar Você não tem como Consertar Não pode apagar Não pode Então o desafio De fazer desenhos Com canetas É esse Caramba Hoje aí Você é maranhense Sou Mas você não mora aqui Então Faz uns 20 anos Que eu fui morar Em Brasília E sempre vem aqui Visitar a família Os amigos Comer Comer O nosso arroz de cuchá Exatamente Nosso arroz de cuchá E a praia Então olha gente Eu vou logo aqui Que eu estou logo adiantando As canetinhas que você usa São essas aqui É Uma das comuns Eu não acredito Que uma caneta faz isso aí Pois é Faz sim Faz milagres Então assim Tem algumas coloridas Que eu costumo usar É um trabalho Que dura duas semanas Que você começa a fazer Como eu não uso réguas E pouco de lápis E pouco de borracha Então é uma dedicação De muitas horas De manhã e de tarde Tem muita concentração São duas semanas Duas semanas Às vezes três Dependendo da dificuldade Tem alguns Algum aqui embaixo Que são só azulejos De São Luís Por exemplo Que demorou três semanas Para ficar pronto Esse aqui por exemplo Gente deixa eu ver Esse aqui por exemplo A dos azulejos Ela É muito Aqui Essa aqui não Tá aqui Tá aqui embaixo É que é muita coisa É tem uns trabalhos Que eu trouxe aqui Que são trabalhos Aqui ó Ah Oi Imagina fazer Esse trabalho aqui Não De canetinha Não Isso aqui ele imprimiu Lá na redação É Ele imprimiu também acho Não foi assim Não acredito Como você tem um trabalho De dedicação De paciência E medo de não errar Às vezes como eu não uso réguas Eu tenho que prender respiração Para poder fazer um traço Mais firme né Gente e a concentração Tem que estar assim A nível rádio Você já fez exposições Então a primeira exposição Que eu fiz foi em Brasília No Supremo Tribunal Federal Eu trabalhava lá E o pessoal ficou sabendo Então surgiu uma grande exposição Que foi um sucesso Este ano estive no Rio de Janeiro Fazendo uma exposição No Museu de Arte Moderna E agora estou vendo aqui A São Luís Apresentar as pessoas Ao público Aos empresários também Que eu estou com um projeto Muito legal Que é o Penita Criativa Que é um desenho Tem temas de São Luís É um trabalho maranhense Entendeu? Que mexe com crianças também Eu ensino as crianças A desenhar Entendeu? Então como elas nunca usaram canetas Então é um desafio para elas É porque é só lápis Exatamente Lápis e borracha Elas se sentem muito valorizadas E muito Eu lembro a primeira vez Que eu usei caneta Acho que era Na nossa época Era a quinta série Sim, já adulta Ai eu me senti Nossa, eu estou na quinta série Que hoje é o sexto ano Eu estou na quinta série Agora eu posso usar caneta E já isso E as formas de aplicação Hoje você trouxe Nesse papel cartão Ali tem um papel cartão Menorzinho E aqui tem uma pranchetinha Com papel normal Uma folha A4 O desenho Quais as outras formas De aplicação se tiver? Olha só Eu uso muito papel canson E papel O papel mais grosso Que tem uma textura Então a facilidade Que tem De usar uma caneta Papel mais dura Melhor Entendeu? Porque o papel mais fininho Então eu faço aplicações Em outros materiais Esse aqui eu estou fazendo A logo da difusora Com a marca Tudo de bom E explicando que Onde tiver criatividade As cores E onde tiver criatividade Entendeu? A arte vai surgindo Eu fiz uns postais também Com os temas maraenses É, eu estou vendo Eu fiquei Eu já ia dizer Nossa, você desenhou tudo Não, mas esse aqui É uma reprodução É uma reprodução Eu faço alguns tamanhos diferentes Gente, quem ainda manda postar algo? Não, isso aí é o último Olha, lembra assim Que quem tinha Viajado pelos países Pelas capitais Aí mandavam pros avós Pros pais Por incrível que pareça Em Brasília As pessoas compram Muitos postais meus Por causa Por isso mesmo Porque não tem mais Só tem algumas fotos E é pra colecionar Pra você guardar Ó, a gente A gente pode sortear cinco Pode ser? Pronto Cinco Com assinatura do artista Com assinatura do Jailson Se você vai agora Pra nossa foto Lá no Instagram Aquela foto lá Tá bom? As cinco primeiras pessoas Colocarem Eu quero, Iago e Jéssica Vão vir aqui amanhã Ou até o final da semana Receber aí O seu postal personalizado Do Jailson Sério? Aqui, né? É, olha aí Ah, que chique Esse aí que você mostrou Ó, agora eu vi que você Por exemplo Esse aqui tá incompleto, né? É, eu tô terminando de desenhar Justamente pra ver se dá tempo De mostrar Mas o processo é esse É um processo demorado Você tem que ter Uma precisão E tem que ter Uma certa paciência Porque é um trabalho Que você não pode Porque, ó Se a grua for pegar Tá pegando bem, né? As canetinhas Às vezes deixam uns buraquinhos, né? Então tem que fazer Um reforço do outro lado Então pra fechar mesmo Eu tenho que fazer duas vezes Pra poder fechar Os buraquinhos que demoram muito Ah, vai primeiro Em um sentido Será que eu consigo fazer? Vamos ver Oi, Jessica Tá tão bonito, Jessica Ela queria o tempo todo Fazer isso O que é? Vai lá Olha aqui E você divulga também Na internet? Então, tem o Instagram Que é o Arroba Jailson Belforte E também O Arroba Caneta Criativa Tem também no Facebook E Tem muitos seguidores Que estão gostando De ver Essa novidade Aqui em São Luís Eu trouxe essa exposição Porque eu sempre fiz Estela de São Luís Lá em Brasília E eu ficava pensando Puxa, tem que mostrar Esse material Para o Marcos Maranhenses Exatamente Então eu já estou mostrando Para algumas pessoas Teve uma pequena exposição No sábado passado À noite Olha só Olha aqui Agora vai dar No outro sentido, né? Aí muda o sentido Diagonal diferente Olha só E vai fechando Vai fechando Mas olha pro papel Pelo amor de Deus Eu estou fazendo Uma obra de arte, gente Agora sim Para uma pessoa Chegar a fazer o azulejo Tu começou com quantos anos? Olha Desde criança Que eu desenho Mas ainda fez um curso De design Eu sou formado em design Pela UFMA Me formei Nos anos 90 E depois eu fui a Brasília Isso aqui é um Isso aqui é A fonte do Ribeirão Olha só Então tem uma formação De design Mas sempre gostei De desenhar Sempre gostei De fazer desenhos Ali no voador Vai Jéssica Está aqui a minha obra de arte Aqui, ó Pode me contratar Agora, por exemplo As crianças Que são Adoram, né? Ficam rabiscando Às vezes Do caderno No colégio Que querem conhecer Esse projeto Como é que faz Os jovens Ou adultos Também Porque eu adorei Entre em contato Comigo pelo Instagram A gente pode conversar Lá mesmo Entendeu? Arroba João Belfort Arroba Jailson Belfort Ah, Jailson, desculpa Ou arroba Caneta Criativa Arroba Caneta Criativa Pronto, mais fácil Que aí pode te levar Para fazer oficina Olha, eu fiz oficina Lá em Brasília Fiz oficina no Rio de Janeiro As crianças adoram Essa novidade De poder mexer com caneta Para elas É uma município de fase Imagina nas escolas A pessoa lá no maternal No infantil A criança usando uma caneta Você achar, meu Deus do céu É fofo demais Oi, Jailson Muito obrigado Pela sua visita Por trazer a sua arte Aqui para mostrar para a gente Vamos saber que tem Tanta gente criativa E que com coisas Que você encontra Dentro de casa No carro Isso aqui, gente Na difusora É ouro Caneta Aqui quem tem a sua Por isso que eu estou vendo Eu nunca vi tantas Na minha vida Entendeu? Porque aqui na difusora Tu tem uma Se tu empresta Já era, né? Que aí daqui a pouco Eu vou perguntar Para onde é que está A minha caneta Que eu emprestei Para ele uma vez Nunca me devolveu É isso, obrigado Pela sua disponibilidade Olha, gente A gente vai para o intervalo Não sai daí Porque no próximo bloco A gente vai Jéssica O que? Do que? Dança do ventre Como é que? Eu não sei dançar Me ensina É assim, ó Como é que? Vamos ver Você sabe também? Não Ah, é assim? É Pegando a cintura E vai assim? Joga a cintura Para o lado Tá parecendo uma linguiça Assim, meio torta De uma salsicha Vambora O Jailson olhando Eu dou boho aqui Já, já a gente volta Não sai daí Não mesmo Volta Do David Adoro Não, mas não é isso Que a gente vai dançar Tu me disse que é assim Não é Você sabe fazer um quadradinho? Não, eu sei fazer Uma pessoa dando convulsão, né? É assim, ó Como é? Quebra o joelho Depois quebra o outro O outro, o outro Várias quebradas de joelho Entendeu? Quebra o joelho Quebra o outro Quebrada de joelho A gente fica um pouco, né? Convulsão Vem cá, Joseph Vem cá, Joseph Joseph, nosso estagiário Vem, Joseph Por favor Vem, Joseph Eu já estou te chamando Vem, Joseph Ensinar o quadradinho pra gente Não quer? Ah, então bora pro nosso WhatsApp Reclama do meu quadradinho Vamos lá, só que tá Vamos ler uma mensagem aqui Rapidinho do Instagram Atualiza aí, pessoal Ó, o Instagram aí, ó Seu programa é tudo de bom Ana, envia Ana Na Clara Lea FC Ó, a Lorena Acho que deve ser Lorena Brito Oi Mandando oi Vish Underline X Manda um oi pra mim Nossa, é tanto nome diferente, né? O Amarildo 9836 Já conheço ele Tá sempre comentando lá no Instagram Oi, Iaguinho Oi, Jéssica Amo com vocês de paixão Dupla perfeita Olha, a Ed Underline Beauty Underline Design Bom dia Adorei as dicas das plantas Boa, né? Gostei também Arroba Lohaine Costa Com dois T Manda beijo pra minha mãe Laelma De Caxias Beijo, beijo grande Ó, Socorro Araújo Arroba Amor Vocês não percam o programa Manda um beijo pra mim Maria do Socorro Ô, Maria do Socorro Beijo pra você Ó, oi Oi, Jéssica Iago Manda beijo pra minha mãe Rosimeire Eu amo o programa de vocês É a Rafinha Underline Caxiada Ó, o Oresto que tá com a gente Todo dia Oresto Santos Souza Oi, Jéssica Bonita tá Bonita tá Bonita sou Bonita estarei amanhã Também pra vocês Ó, eu quero Ó, eu quero a Flaviane Costa Acho que foi a primeira Que botou Eu quero e a Jéssica Ih, já foi Já saiu os cinco postais aí Ó, Flaviane Costa Eu quero Ó É Os cinco primeiros, né Os cinco primeiros O pessoal vai entrar em contato Depois no direct Lá pra você vir Ou amanhã Ou na quinta Ou na sexta Gente, é o cartão postal Pequenininho, tá Ó, a Flaviane Menina que falte Que tirou Na minha cara Produção Eu entendi o recado Dá pra chamar ela Ah, tá bom Não, porque tirou assim Né, tudo Ah, pronto Obrigada Olha A Flaviane É Flaviane Flaviane Costa Eu quero Kaká.Sousa.31 Eu quero Iago e Jéssica Então vamos só certificar Pra não ter B.O. depois, né Vamos lá O primeiro é Flaviane Costa Kaká.Sousa.31 Amarildo Ed Beauty Design Falei quantos? E a Kaká.Sousa De novo Não, tu já ganhou Do Underline S2 Do Underline S2 Registrado pra todo o Maranhão Os cinco primeiros Pronto Vamos combinar pra vir Olha, esse aqui Bom dia pra você Iago, Jéssica Minha flor Você, Iago Mande um abraço Ah, já foi Do novo brilho Ok, então Simbora Porque agora Eu vou chamar a polícia Vem cá, vem cá Eu vou chamar a polícia Pode te botar aqui na 1 Denúncia Aproveitando que a gente teve A pauta da canetinha Que eu achei linda demais Né, maravilhosa Eu quero saber Dela Cadê a minha caneta Que eu tinha emprestado No teu primeiro dia de trabalho Aqui na Difusora Eu lembro a hora O local Tudo Cadê a minha caneta Esferográfica Agora eu vou ser artista Bom dia, Keita Bem-vindo Tudo de bom Tá aqui, Jéssica A sua caneta Vou devolver aqui Ao vivo A caneta da Jéssica Tá certo? Então não estou mais em débito Mas esse negócio de caneta É bem sério Realmente Jornalista tem um problema sério Porque às vezes Só esquece, Jéssica Nem porque não quer entregar É porque esquece mesmo Tá bom? Mas olha A partir do meio dia A gente está com você Ao vivo E aí Hoje foi um Deus nos acuda Viu? Pelo menos três bairros Da nossa capital Ficaram aí Sem ônibus Em razão deste impasse Entre o setor dos rodoviários E também o setor patronal Já já a gente atualiza aí Pra saber como é que está A movimentação Tá bom? E lá no interior do Maranhão A gente traz a notícia De mais uma agência Que sofreu com a ação Dos bandidos Criminosos Fortemente armados Invadiram a cidade E detonaram uma agência Isso lá em Santa Luzia Fizeram inclusive moradores reféns Tá? E uma notícia pra lá de especial Área Itaquibacanga Vai ganhar uma nova sede Viu? Novinha da Defensoria Pública É muitos serviços gratuitos Daqui a pouquinho A gente vai contar E detalhar cada um deles Tá? É a partir do meio dia Claro que a gente está esperando Por você E aí Jéssica Devolvo? Vou lá pessoalmente No estúdio devolver Viu? Devolvo Devolvo sim Viu? Devolvo pra ela Porque ela Né? A gente sabe que Escreveu no Leopal Com eu com a Jéssica Olha Será que tem recadinho No nosso WhatsApp? 991-46-1852 Você pode mandar a sua mensagem A gente já leu Várias mensagens lá No nosso Instagram Gostei muito Muito bem Devê de casa Feito Amanhã tem mais fotinho Lá no Instagram Tem o meu Instagram Tem o Instagram da Jéssica A gente vai ler sempre Diariamente Os comentários lá na foto Tá bom? Mas além do Instagram Como a gente não está Só em um lugar A gente vai pra outro lugar A gente vai pro nosso WhatsApp Oi, bom dia Sou a Silva Nilde Do Tibirizinho Manda um alô Estou assistindo vocês Rua 8 de Dezembro Beijo Silva Obrigado pela sua companhia Hoje nessa terça-feira Tem mais Manda um alô pra mim Gosto do programa Sou da cidade de Santa Inês O Récio O Récio já é conhecido Aqui da gente Querido Obrigado De Santa Inês Santinês Bom dia Manda um alô pra mim Sou o Davi Miguel Que nome lindo Davi Miguel Estou fazendo 25 dias De nascido hoje Everline A mãe Que coisinha Gosto Perigo Mamãe ciumento Adorei Lindo nome Acho esse nome lindo Miguel Davi também Muito bonito Oi, amo vocês Natália de São Vicente Ferra Da Baixada Natália Serra Com o boy dela Bem do lado Tem mais 991461852 Bom dia Sou a Leila De Caxias Maranhão Manda um feliz aniversário Pra minha irmã Lineide Lineide Feliz aniversário Tudo de bom na sua vida Muito dinheiro no bolso Muita saúde Saúde em primeiro lugar Então saúde Dinheiro no bolso Que você encontre Uma pessoa que te ama Se você já encontrou Essa pessoa que te ama Que ela te faça muito feliz Mais ainda Tá bom? Muitos anos de vida Oi, aqui é o Aqui é Léo Costa Do Residencial São José 4 Na Vila São Luís Assista o programa Todos os dias Parabéns pelo prêmio Beijos Cléo Costa Obrigado Obrigado Todo mundo que votou Na premiação Lá do prêmio Vô Se a gente ganhou A gente ficou muito feliz De trazer esse prêmio Pra cá Pra TV de Filoso Foram dois prêmios De três Que estávamos concorrendo Então Tem que respeitar Né? Jéssica? Olha O palco do nosso Tudo de Bom Recebe agora Que ela já está aqui No sofá Sentada comigo A nossa querida Solange Costa Turismóloga Coreógrafa E produtora Em formação Em balé clássico E sem dúvidas Grande referência Da dança Aqui do nosso estado Que está comemorando Agora em 2020 Seus 25 anos De muita dança Do ventre Bem-vinda Ao nosso Tudo de Bom Tem que respeitar Ela veio toda Caracterizada Pra vocês Olha Soprando pro todo Estado do Maranhão E a dança Do ventre São 25 anos O seu primeiro Contato com a dança Foi paixão A primeira vista Quem te ensinou Aonde você viu Explica pra gente Bem O meu primeiro Contato com a dança Foi em casa Eu assistindo A abertura do Fantástico Caramba E eu deveria ter 4, 5 anos E quando eu olhei Eu disse pra minha mãe Mãe, eu quero ser isso E eu insisti muito Que ela me colocasse No balé Eu sou Como tantos outros Eu sou filha Artisticamente De Reinaldo Farai A quem eu Devo toda a minha carreira Os ensinamentos Tanto como pessoa Enquanto bailarina E 25 anos De dança De dança Do ventre Porque De dança Mesmo Vai Um tempinho Sim As pessoas Questionam muito Nossa Mas quantos anos Tu tem Gente Eu sou novinha Eu comecei nova Pois é Eu só comecei nova Eu vou pedir pra você Levantar Pode produção Voa Voa Vem comigo Eu vou pedir pra você Levantar Pra gente Do outro lado Do nosso estúdio Pode ir ali Pra um telão Porque você trouxe Uns acessórios E aqui é um lenço É um véu Um véu Olha O meu primeiro contato Com a dança Do ventre Foi com o El Tchan Não tinha Do Ali Babá Sim Eu me apaixonei ali Aí depois veio o clone Né Sim Que a gente vai conhecendo mais Né A novela o clone O véu A Jade Né E o véu Ele é utilizado Na dança Pra o que? Pra dar mais movimento Na verdade O véu Ele é um Ele é muito usado Pelas Pelas Ocidentais Porque as orientais As mulheres egípcias O véu tem um caráter Uma simbologia De fé Né De religião De adereço Mesmo delas Elas não mostram Muito os cabelos Então a mulher egípcia Ela não dança Muito com o véu As ocidentais É que começaram A fazer evoluções Com o véu Hoje esse véu Que você está usando É um véu de seda Pura Então ele é muito leve E traz É uma delicadeza A nossa dança É uma moldura É uma moldura Sim E além disso Tem toda A gente pode chamar De roupa Indumentária No boi A gente é uma indumentária Sim Mas pra você É um figurino É um figurino Sim E tem assim Na hora que você anda Não dá pra passar Despercebido Porque vai fazendo Uma azulada Um tchic Tchic É ó Então é proposital Né Toda essa pedraria Na verdade Eu acho que é característico Da cultura É um povo muito rico Não só de adereços Mas eles são ricos em tudo A cultura A culinária Os perfumes As cores Eu tive a oportunidade De dançar no Cairo Eu visitei o país E realmente é um país muito rico Na verdade Essa beleza vem deles Né Eles são muito Eles são muito cheios de detalhes Eles usam muitas joias Quando as mulheres casam É No No Oriente É Elas recebem joias Dos seus familiares Ai meu Deus Eu queria receber uma joia também Eu também Eu também Vamos dançar um pouquinho Vamos E aí quem sabe Ela ainda ensina um pouquinho De dar coreografia pra mim Alguns Alguns passinhos Né Posso segurar pra você Solange Costa Ela que é bailarina E 25 anos Que vai completar Só de dança do ventre No nosso Tudo de Bom E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto